Opa galera, aqui é o Doutor Placer, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de horror no Minecraft. Galinha ruim, saiu da cova, já começa assim. Hum, galinha preta, hoje não temos sorte, hoje não vamos ter sorte. O que tem essas covas aqui galera, será que tem algo? Oh, gente do céu, ah não, eu não quero isso aí, não quero, parasita eu não quero, vai. Ah, só isso? Bom, então quer dizer que a gente pode encontrar algumas coisas nessas covas. Tem vários lugares pra gente explorar e a gente pegar alguns itens. Ainda bem que a gente tem diamante, mas pelo que eu tô vendo aqui tem mais SCP galera. Tem mais SCP aqui, que top. Mas eu gostaria muito de encontrar, de fixar em algum lugar uma casa. Tem uma casa pra guardar meus itens e explorar por aí de boa. É aí que tá, aonde eu vou fazer essa casa. Por enquanto aqui, esse SCP galera, eu não vou explorar por agora. Eu posso até marcar aqui ó, SCP2, tá bom? Depois de um outro episódio eu tento pegar as coisas que estão ali, tá certo? Porque é legal que a gente tá vendo um outro, porque a gente pode explorar isso depois quando a gente souber mais sobre o mod. Mas eu quero também focar em fazer isso aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer? A gente não tem ainda o suficiente bloco de ouro, acho que não. A gente tem bastante ouro, não sei se tem o suficiente. Diamante a gente tem, só que Blaze e Rod a gente não tem, que é lá no Nether, né? Que a gente encontra. Mas, pode ser que a gente pode encontrar em certos lugares. Olha isso aqui. Eu tô vindo aqui nessa caverna, porque caverna você sabe, né galera? Tem bastante minério. E minério a gente precisa também de ouro, né? O chato é que eu não tenho espaço aqui. A gente vai ter que improvisar, colocar as coisas aqui nos outros espaços. E ir pegando as coisas. Bota ali e tal. Se vira com esses itens. Salt Ori. Esse mod aí também vai ser interessante, talvez a gente explorar, hein? Que caverna interessante, galera. Que caverna louca! Ai, 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 dá vontade de explorar. Eu queria, assim, depois, explorar bastante caverna pra pegar os itens. Seria muito importante. Ah, Nen, tá começando a anoitecer. Eu não sou louca pra ficar andando por aí de noite. Bora colocar aqui a nossa cama? Será que já dá pra dormir? Dá. Ótimo. É melhor a gente dormir, galera. Porque como eu tô explorando agora fora, aí vocês sabem que vai aparecer um monte de zumbi. Tem aqueles anjos do mal. Tem os fantasmas voando. Tem um monte de coisa. Pra onde a gente tá indo? Nossa, eu tô explorando uma floresta gigante. Que não tem fim. Eu não quero ficar nessa floresta. Nunquinha. Eu queria um local mais plano, que é melhor pra gente fazer as coisas. Ou dentro de uma caverna. Na verdade, é porque eu queria fazer a minha casa de abóbora. É, se eu conseguir fazer, seria interessante. Mas, vocês sabem que casa em círculo é muito chato fazer, né? Esse negócio aqui, normalmente, não tem nada, viu? Se eu tiver alguma coisa lá embaixo, eu não sei. Galera, eu tava precisando de umas lãs, sabe? Não quero isso aqui. Eu quero lã. Tava precisando de umas lãs. Olha aquele portal, galera. Esse portal me leva pra um lugar muito louco. Mas eu não quero ainda explorar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Portal. É um portal que tem várias portas. Dá pra fazer uns negócios muito loucos. Eu lembrei, galera, o que eu tava precisando. Eu preciso de couro também. Pra quê? Porque eu quero fazer aquela outra mochila. Nossa, o problema é que eu tô lotado. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse baú no chão. Só pra gente conseguir fazer as coisas. Ó, tem um item aqui inútil. Vamos comer. Vou matar aqui algumas vacas. Espero que elas não virem vaca louca. Vocês sabem como é que é, né? Mas elas não tão me dando couro. Nossa, aí é ruim. Vaca, não me dá couro. Olha, galera. Tem um cemitério, território, território aqui, ó. Ah, até que fim. Uma me deu couro. Nada importante. Vamos matando essas vacas. Vai que uma dá couro. Deu couro. E essa aqui? Não deu couro. Deu couro, beleza. Agora a gente vai poder fazer aquela mochila. A gente pode fazer essa de iron. Não, melhor a gente fazer essa daqui, ó. Precisa de um baú. Ixi, são quatro lãs. Faltou um ainda. Uh, achei uma ovelha. Beleza. Quatro lãs, galera. Agora dá pra gente fazer essa mochila. Coloca um baú aqui. Eu preciso de quatro couros. Tem e quatro lãs. Beleza. Mais uma mochilinha pra gente que a gente tava precisando de espaço, galera. Olha isso. Uh, bendita mochila. Galera, eu vou fazer aqui um balde. Ah, precisa de menos ferro. Tipo, só isso aqui de ferro. Ó, fiz um bucket. Porque de vez em quando eu preciso disso aqui. Preciso de água pra descer algum lugar. Preciso de água pra poder pegar as obsidians. Ó aqui, ó. Preciso de água pra descer aqui. Porque eu quero pegar esses minérios aqui, ó. Ó, peguei. Peguei tudo. Nossa! Que bichão, gente. Bora matar esse aqui? Será que ele vai dar obsidia pra nós? Tô doida pra saber. Ui! Açoe. Ó, tô matando, 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 matando. E... Olha, dá obsidia! Ué, então é bom matar esses caras, viu? É, menos aquele ali. Aquele ali, ele atira de longe, aí é muito chato. Ah, melhor eu ir embora. Uf, depois de muito tempo. Enfim. Estou achando um outro bioma. Só que tá de noite. Eba, dormir. Dormir. Nice. Já pensou? Esse aqui é um local. Olha, tem tumbas. É um local aberto. Bem de terror, assim. Dá pra fazer uma casa aqui. Tava pensando em fazer antes, perto de uma vila. Mas, pra quê? Nossa! Pra que perto de uma vila? Sendo que... A gente pode teleportar, né? Olha só. O que é aquilo ali? Nada. E ali? Tem um monumento. Mas esse negócio de SCP nasce num lugar errado, não? Eu tava pensando assim, nossa, que lugar beleza pra fazer minha casa aí. Surge esse SCP. Só que a gente destruiu tudo isso. Não sei se é tão legal aqui, galera. Tem um bicho ali. Olha! Um vasto oceano bonito, gente. Tem vários corais aqui. Bom que isso aqui daria pra gente mexer bastante com esses SCPs, hein? Tem mais uma ou outra caverna ali, daquelas que a gente entra. Eu vou fazer um barco! Isso! Bora explorar o oceano, que a gente nunca explorou. Nossa, que barco sinistro é esse, gente? Olha isso! Vai que a gente encontra alguma coisa aqui também, na água. Um bicho do mal! Hum... Eu não sei pra qual lado que eu vou, porque olhando aqui no mapa, ali é só gelo. Então vamos pra direita aqui, ó. Vamos ver o que tem pra cá. Eu virei um pirata! Só falta ter um barco pirata! E, galera, eu sei que tem barco pirata. Isso aqui pode aparecer. O que que é que vem? É um monte de tubarão, gente. Tubarão, rarão. Se eu encontrar um barco pirata aqui, vai ser top. Porque eu sei que dá pra encontrar. As piranhas que eu tanto falava pra vocês! Então é aqui que elas vivem, olha lá, ó! Piranha, galera! Piranha! Aqui não lembra Fernando de Noronha? Galera, eu acho que eu encontrei algo aqui embaixo. O que que é aquilo ali? Será que é um barco analfragado? Gente, bora ver, bora ver. Porque eu acho que é isso mesmo. Olha, galera. É daquelas dungeons, sabe? Não é um barco analfragado. Eu pensei que fosse. Que planta doida é essa? Olha que massa! Bonita, hein? No! O que que é aquilo ali? Galera, aquilo ali vai virar um lobisomem. Com certeza. O que que é aquilo ali? Ui! Nossa! É tipo um peru, não sei. Interessante. Tem umas ilhas muito loucas aqui, viu? Eu pensava se a gente morasse em uma ilha. Tem uma dungeon ali que não serve pra nada. O que que é isso daqui? Deixa eu me afastar daqui, viu? Não quero saber disso não. Olha que legal, galera. Tem muitas ilhas assim. Mas piquititica. Interessante. Não! Não, 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 não. Eu achei! Eu achei! Enfim! Bora explorar e matar todos esses piratas. Olha lá, os piratas, galera. São clippers. A gente faz o seguinte, né? A gente clica aqui e rouba tudo deles aqui, ó. Toma. Toma isso aqui. Toma isso aqui. Ai, ai, ai. Beleza! Peguei um, peguei outro. Fogo deles. Aqui também. Ai, ai, ai. Acho que... É, ele tá aqui embaixo. Sai daqui, eu não vou deixar... Nossa, o tubarão me ajudou. Já sei! Eu vou atrair eles pra cair. E o tubarão mata tudo! Perfeição! Perfeição! Eu acho que eles não fazem nada aqui. Galera, olha só. Prepara, prepara. Que negócio você é bom. Ó, quebra ali embaixo. Isso! Tubarão! Tubarão! Cadê o tubarão? Morreu? No! Cadê o tubarão? Ai! Tubarão! Gente do céu! Que tubarão mais maravilhoso, galera! Isso! Mata tudo! Mata! Mata! Boa! Não, eu vou atrair um monte de tubarão pra vir pra cá. Tem ali mais. Isso, meu amigo! Muito bom! Eu vou te dar mais alimento, hein, tubarão. Calma lá. Ó, aquele ali tá caindo, beleza? Tem mais uns ali. Esse vai ser... Ah, não acredito! Só porque eu falei assim, esse aqui vai ser o barco mais fácil de destruir, mas tudo bem. Cadê o tubarão que tava ali? Ah, não acredito. Tubarão despaunou. Tubarãozinho! Olha aqui, ó, ó, ó. Tubarão! Ei! Oi! Olha! Que coisa legal, tubarão! Tubarão! Nossa, esse tubarão só ataca aqueles esqueletos. E não me mata, né? Por um lado até bom. Bom, sendo assim... Vamos matá-lo! Na água eu vou ser nada, tubarão! Ô, quer dizer, esqueleto. Na água eu vou ser nada. Vou ser nada mesmo, né? Ai, ai! Que coisa mais linda! Na água eu vou ser nada. Eu ia falar que ele era de nada, né? Mas também ele nada. Bom, bora pegar tudo isso aqui. Isso aqui é meu. Tá? Que eles querem atirar. Vou roubar toda a munição deles. Galera, prontinho! Parco pirata! Tá aí, ó. Não vai fazer nada. Eu vou por baixo. Ah, eu ia por baixo, né? Até aparecer aquele cara ali. Opa! Ai, não consigo acertar. Nossa! Morreu? Perfeito, perfeito. Bora, bora! Não! Vai morrer! Nossa! Um golpe só me mata? Como assim? Como esses bichos me matam em um golpe? Desse jeito eu vou ter que fazer uma outra estratégia. Nossa! Ele tá com um negócio! Muito bom! Galera, vamos dormir aqui, viu? Porque pelo menos a gente vai nascer aqui nesse barco pirata. Ó, tem mais aqui. Tem barco. Ok, eu já tenho. Não preciso. Peixes. Maçã. Maçã eu preciso pra comer aqui agora? Não preciso agora. Não preciso. Maçãs, maçãs... Opa! O meu já tava indo pro saco. Obrigada. O que que é isso aqui? Gold Nugget! Sabe o que a gente faz com isso? A gente transforma em gold! A gente precisa de gold, galera. Nossa, vamos roubar esses barcos piratas tudo. Surrupiando os pobres coitados. Eles mesmo, eles roubam, né? Eles roubam os outros. Eu também roubo deles. Tem dó não. Não tem dó nem piedade. Pronto, a gente tem bastante ouro. Agora a gente coloca aqui. Aê! Top! Top, top, top. Tem mais cama aqui embaixo. Tem mais ouro aqui embaixo? Tem carvão. TNT! Vai que a gente usei pra alguma coisa, hein? Mais ouro. Pólvora. Tô achando que eu tô precisando de mais mochila ainda, galera. Beleza, galera. Vasculhei tudo aqui. Agora é só a gente subir. Vamos subir aqui pra gente explorar mais. Não. Um arco ruim. Será que aqui... Ó! Não. Nada. É, lá em cima talvez tenha alguma coisa. Vamos ver. Tem um zumbi aqui em cima, né? E aí? A gente mata? É o último sobrevivente. Top. Matamos. Gente, que da hora. Nós dominamos este navio. Terra vista. Só que não. É um pântano. Gente, que massa. Agora sim eu estou livre, galera. Pra explorar outros lugares. Mas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente conseguiu, enfim, achar esse barco pirata. E matamos todos esses zumbis. Dá uma conferida. Nos vídeos vai estar aparecendo aí pra vocês. Um grande abraço. E fui!